Gente, acabaram de ligar lá em casa, falando que chegou uma encomenda pro Henrique, Henrique Ture. De novo eu perguntei quem enviou. Não tem quem enviou. A pessoa veio aqui, deixou e foi embora. Então o que eu já imaginei? Que deve ser a tal da admiradora secreta que desapareceu. Ela desapareceu, ninguém sabe dela. Há muito tempo ela não aparece e ela resolveu reparecer. Só pode ser isso. Aí o Henrique tá na escola. Ele chegando da escola, eu vou mostrar pra ele o que chegou pra ele. Eu não sei. Também pode ser alguma coisa de parceria que ele fez, que a gente não me falou e a gente não tá esperando. Pode ser, né? Gente, tô saindo da portaria. É chocolate. Então agora pra mim não restam dúvidas mais que é ela. Vou até sentar aqui pra contar com vocês. Não restam mais dúvidas pra mim que é ela, admiradora. Resolveu aparecer de novo. E chegando na Páscoa, tá quase na Páscoa, ela mandou o que? É chocolate. Gente, isso é uma característica dela. Deve ser uma garota que gosta muito de chocolate. Eu tô ansiosa pra gente chegar, pra ver se ela mandou na cartinha alguma dica pra gente descobrir quem é, gente. Ai, meu Deus, eu agora tenho que esperar esse garoto chegar da escola. Gente, Henrique acabou de chegar. Ai, tô batendo a ponta. Tô ansiosa pra saber o que que é. Pera aí. Oi. Oi. Demorou desse jeito. Oi. Você não gravou? Dá oi. Não. Dá oi pro vídeo. Tô gravando um vídeo. Que vídeo? Sem nunca saber. Que vídeo que você ganhou? Henrique, olha que chegou pra você. Não comprei, não. Obrigada, mãe. Não comprei. Chegou e eu já imagino que é de quem? Da admiradora. Hum, abre logo e a gente vai gravar. É, mas ela tava muito sumida. Aí ela resolveu aparecer. Eu quero muito que você... Não tem problema com a mano. Oi, que tal. Te deu? Nossa. Mas enfim, voltou, né? Pra incomodar. Incomodar nada. Ela é boazinha. Não sei o que eu tô gravando. Mas enfim... Vamos ver, vamos ver se é ela mesmo. Primeiro eu imagino que seja. Porque chocolate. Sem remetente. É. É a cara dela. É a garrafa. Mas vai. É, vamos abrir. Vamos fazer um unboxing. Aí depois eu vou... É, se não for dela a gente joga esse vídeo fora, né? Porque aí não vai fazer sentido. Se for do seu avô, por exemplo. É, então. A gente vai ver. Mas pela cartinha ela fala. É, deve ter uma cartinha dentro. Vamos lá, vamos no seu quarto. Não, vamos fazer um unboxing aqui. Depois a gente vai pra... Faz um unboxing. Aqui? Rapaziada, bom. Minha mãe assumiu o vídeo até aqui. Ela falou que ela já gravou um monte de coisa. Eu falei, como é que você gravou um monte de coisa? Mas o que é isso? Vamos abrir isso daqui. Eu não sei o que tem. Não sei o que vai rolar. Mas enfim... Você pode abrir e rasgar, né mãe? Ah, eu acho que pode. Vou rasgar então. Vamos rasgar essa bomba. Abre aqui. Opa, muita coisa. Jura? Muita coisa. Ó, vamos lá. Tem cartinha com senha. Olha, o cara comprou trufa dessa bomba. Trufa. Trufa. E olha só, é o que eu mais gosto. É trufa de menta. Trufa de menta é que eu gosto muito. Ó. Quatro. Vou deixando aqui de lado. O que é o seu pai? Seis. Nossa, seu pai também gosta. Tem, deitou. Meu pai gosta, é? É. Como é que ela sabe? Eu acho que ela conhece a gente, cara. É, não é possível. Porque assim... Como é que ela sabe isso? Eu acho que ela conhece a gente. Nossa. Tem um cafezinho, hein? Nove. Agora acabou trufa. Aí você fala... Ah, só comprou trufa. Não, porém. Comprou nove trufas. Olha que lindo, gente. Ela comprou isso daqui também, ó. Angel. Ó. Esse aqui é um chocolate. Nossa, cuidado que eu vou comer. Não, todo mundo vai comer esse aqui. Vai, eu vou comer outro. Bom? Muito bom? Muito. Nossa, isso aqui é lindo. Eu gosto de mais coisas. Chocolatinho. Ó. Te amo. Nossa. Romântica ela. Agora a gente chama o parte mais importante do vídeo. O que é a carta? Todo episódio que tem, ela vem e se revela. Ah, então é ela mesmo. Ó. Tem carta. Coração. Ela fez um coração? Deixa eu ver. Fiz um coração. Mostra pra nós. Mostra, que bonito. Gente, ela ficou muito tempo sem aparecer. E agora do lado ela brotou, mandando chocolate, uma cartinha. Lê a carta pra gente. Bom, Ituri, faz tempo que eu não apareço aqui. Quero que você descobrisse quem eu sou eu. Mas você é muito devagar. É um desculpa. É mesmo. Essa é a última chance antes de eu me revelar. Sou muito próxima de você e já saímos juntos. Nossa, Henrique, dica quente, hein? Temos muitos amigos em comum. Um beijo estimulador. Que isso? Dica quentíssima, hein? Cara, é alguém que você conhece que já saiu junto com você. Quem será? Eu não sei. Ô, Henrique, eu posso te dar uma ideia? Sério mesmo, de verdade? Liga pra Manu. Quem sabe não é ela? Você tá trolando, né? Ah, Henrique, tá com cara só porque eu te conheço muito. Porque é, eu não sei, não é trolando, mas assim. Será que não é ela? Ela está fingindo que não é ela. Por enquanto. Será que ela? É ela mesmo. Porque, mano, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido nenhum. Vamos ligar pra ela pra gente saber? Eu vou ligar pra ela, gente. Tipo, mãe, eu vou pegar o celular, eu vou subir e vou ligar pra ela lá. Ah. E vou procurar sobre e depois eu te dou uma ademora. Depois você me conta. Rapaziada, ó. Tá na hora de descobrir isso, entendeu? Eu, tipo, tava organizando as paradas aqui. Agora eu vou colocar pra gravar a tela. Vou ligar de vídeo pra Manu. Eu espero que ela me atenda, né? Porque eu me programa inteiro pra ela atender. E a gente faz essa pergunta pra ela. Se foi ela que mandou isso ou se não foi, Manu. Porque eu já tô cansado de não saber quem é essa parada. Vamos lá. Ê! Ó quem tá aí. Oi. Oi, Manu. Tudo bem? Manu, é o seguinte. Você tá vendo que eu tô vendo uma luz na minha cara? Eu tô gravando um vídeo. Dá oi. Manu. Sério? Dá oi. 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 Oi, vídeo do Turi. Enfim. Isso daqui é mais um vídeo, tipo, pequeno, rapidinho, perguntando se você... Foi você que me mandou isso daqui, ó. Tipo, assim, eu che... Eu cheguei da escola e eu recebi do nada. Do nada eu recebi uma caixa de chocolate. E isso aqui tá falando que é uma admiradora secreta, aquela que você já gosta muito. Lembra dela? Eu não tô te escutando. Oi? Aquela admiradora que você gosta muito, sabe? A secreta. Mandou mais... Eu odeio. Ah, enfim. Ela mandou mais coisas, ó. Ela mandou uma barra de chocolate escrito te amo. Pra mim. E ela também mandou esse chocolatinho aqui, que inclusive tá muito gostoso. Eu vou até comer. Nossa, parece até que ela me conhece. Porque ela sabe que eu, tipo, comprei o chocolate que eu mais gosto, mano. Que menina, velho. Olha aqui isso. Olha esse aqui, ó. Mano, muito perfeito. Menina, fenomenal. O que eu queria falar sobre, é que ela escolheu uma cartinha informada de coração, falando que ela tá na minha roda de amigos e que eu saio com ela praticamente todo final de semana. Então, eu acho que... Não, mas eu acho que é você. Oi? Eu acho que é você. Não, não sou eu. Como não? A gente não tem nada. Mas eu... Mas com quem que eu fico todo final de semana? Pra casa de quem que eu vou todo final de semana? Dois pra vocês. Ah, é. Uhum, tá certo. Vou pra sua casa. Vou pra sua casa. Bem, eu não vou pra sua casa, não? Agora não. Vou pra... Branca. Vou te falar. Você... Foi você que mandou esse daqui e você mandou... É você mesmo, né? Não, não sou eu. Como não? Não sou eu. Mas tem que ser você, não pode ser mais ninguém. Pode, pode. Você é que eu sou de menina. Ah, não. Ah, tá. Quando? Quando? Toda hora. Quando? Toda hora não é resposta. Quando? Dias, datas, registros, fotografias, vídeos. Ah, tem um vídeo que eu pedi pra mim. Ah, de 2021. Mas é um vídeo? Claro. É você mesmo. Não sei o que eu tô perguntando. Gente, é a Manu mesmo. A Manu é a admiradora secreta. Pois é, eu não falei. Não, não sou eu. Ah, não. É você, não. Não. Então é quem? Não sei, ué. Eu fico perguntar quem, Tui. Não, não é você que tem que me perguntar, não. Uma menina aleatória que eu saio todo final de semana, que é, só pode ser você. Você fica falando que não é, cara. Pode parar de trollar, já deu, já. Já deu uma série legal no canal, já tá bom. Não sou eu. Não pode não ser. Se fosse eu, eu teria a verdadeira no seu canal, não ouvi? Não, não necessariamente. Não necessariamente o negócio veio aqui na minha casa. Não tem nada na sua casa. Com quem foi? Por isso que você manda nada para eu correr, hein? Eu sei, mas sei lá, você fala com sua mãe, sei lá. Ah, tá. Minha mãe ia falar com sua mulher, não tem nada. Não, não necessariamente. Não precisa de permissão para ser uma das coisas no correr, não. Por isso que foi a honra, minha mãe não sabe de lixo e não passa trabalhando. Mas não precisa ser hoje o que você quiser mandar, não. Você pode mandar um mês atrás, chega hoje. Um mês atrás, meu pai tá trabalhando. Você pode ter mandado então 15 anos atrás, quando seu pai não tava trabalhando. 15 anos atrás, meu pai tá trabalhando. 30 anos atrás, então. Seu pai não pode estar trabalhando, seu pai tinha 3 anos. Eu não existia, eu quem mandou. Seu pai. Meu pai te ama mesmo. Ah, eu amo. Nossa. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Seu pai é legal. Mas enfim. Oi? Ele não gosta de mim, né? Eu sei disso. Assume aí pra galera do... Assume aí pra galera do vídeo, por favor. Não sou eu. Assume aí, ó. Pronto, fala pra galera do vídeo. Não sou eu. Bom, gente. Ela falou que é ela, tá? É isso. Gente... Não tem como ser... Não tem como ser ninguém sem ser você. Sem quem entender. Ligue aí, então. Oi? Peraí, tu vai ficar mentindo. Eu vou te ligar. Eu tô mentindo? Eu não tô mentindo. Eu não sei quem... Eu não sei quem... Então quem foi? Eu tenho que me perguntar quem foi tu. Não é você que tem que me perguntar, sou eu. Uma menina aleatória fica me mandando coisa. É você. Eu não sei quem foi tu. A menina aleatória é secreta. Eu não sei. É secreta. Pode ser só você. Mas o vídeo não mostra quem é. Você não viu, não? Não, não mostra. Não mostra quem é, não. Fala que sai comigo toda semana. Eu pensei em você. Eu só pensei em você. Eu só saio com você. Não é? É assim. Não. Não é mentira. Eu juro que não é mentira. É sério. É sério a parada. É você. Não foi eu, cara. Não foi eu? Não foi eu, cara. Você vai ficar mentindo mesmo? Você vai ficar mentindo? Eu tô mentindo. Pelo que eu sei, você me mente. Ah, você que tá mentindo agora. Nunca menti. Ah, não. Nunca. Sou jantinha. Não tá mentindo. Tá? É, fala de mim. Não é. Você tem que falar que é você logo. Não sou eu. Ah, não. Ah, não. Não é você, não. Dá uma resposta diferente. Fala não sou eu e o motivo. Porque não tem motivo. Tem que ser você. Não pode ser outro alguém. Eu. Falei, não sou eu. Porque eu não saí de casa com o particular. Porque o pai trabalhou todos esses dias. Minha mãe não quer dirigir. Então, olha, eu tô aqui em casa todos os dias da empresa. E eu não comprei um. Porque eu não sei vindo daqui em casa. E se eu tivesse comprado, eu já teria com medo. A maioria. E eu e minha mãe não sabemos mandar pelo correio para ir trabalhando. Só eu não sei mandar pelo correio. Só colocar o endereço que você sabe. Se você falar, mande daqui pra rua, eu ia falar minha rua agora. Mas enfim, eu vou desligar aqui. E... E é isso. Eu te convidei para a sua casa só duas vezes. Eu te convidei para a sua casa só duas vezes. Verdade? Só duas vezes? Não, mas eu te convido mais vezes. Só que você vem duas vezes. Você que não quer vir na minha casa. Mentiroso. Verdade. Você está sempre convidada para vir na minha casa. Minha casa está sempre de portas abertas para você. Bom, Manu, eu vou desligar então. Gente, a Manu é a admiradora, se você quiser. E ela não está querendo falar. Bom dia, tchau. Gente, ela desligou. Ela desligou mesmo. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Ah, não sei se eu falo que espero que vocês tenham gostado, né? Sempre espero que vocês tenham gostado. Mas isso aí deu uma briga minha com a Manu. A gente discutiu e tal. Foi triste. Mas espero que a gente consiga se resolver. E é... É isso mesmo, gente. Eu acho que realmente a Manu, ela está trolando. Ela foi meio inconsistente ali no que ela falou e tal. E aí eu acredito realmente que a Manu não seja de Minha Dura Secreta. Que ela seja de Minha Dura Secreta. Porque, mano, só pode ser ela. Quem que eu saio no final de semana? Eu saio com ela. Entendeu? Ela sabe disso. E é isso, rapaziada. Um beijo. Um beijo no coração de vocês. Vamos continuar essa traçada aí pra descobrir quem que é a Diplodora Secreta. E é isso, rapaziada. Vambora. É nóis. Valeu, falou. Fui beijando vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.